E aí galera da Maquina Marginal, Blazer 4.3 V6, automática, totalmente no GNV agora. Bom, existe aliás um preconceito aí muito grande em relação ao GNV, de que o carro acaba perdendo muito da potência, muito do torque e também acaba consequentemente estragando o motor, mas a realidade eu acho que não é tão essa, não é tanto essa, depende muito das ocasiões. Na subida, eu acredito que a gasolina é o ideal ainda, agora em retas assim, por exemplo, igual aqui na Marginal, em rodovias, dá pra carregar até bem o GNV. Por exemplo, aqui eu tô em 1500 rotações, né, 1500 rotações, o carro tá empurrando bem até, devido ao trânsito, mas se eu chamar um pouco, ó, demora, mas vai, entendeu? Aí depois ele embala, vai embora, é que o carro é automático, dá aquele delay também, ó, mas ó, 60 por hora, 1500 giros do mesmo jeito, o carro vai e vai, pro GNV, entendeu? Passa na esquerda aqui, então não importa. Então existe um certo preconceito sobre isso, em relação aí a essa parte do GNV, mas na realidade depende muito. O kit, o motor do carro também, é claro, se você está lá em carro 1.0, eu também não concordo, né? Mas, ó, vai embora, o intentão, dois mil giros, praticamente igual na gasolina. Ó, o carro vai que vai, ó, deslanchando. Então é isso aí, pra quem tem dúvida se a Blazer 4.3 V6 no GNV automático fica ruim no GNV, aliás, agora eu até consiguei. Se a Blazer 4.3 V6 fica ruim no GNV, além de tudo com o câmbio automático, tá aí a resposta. O carro até que vai bem. Então, espero ter sanado a dúvida de vocês aí, se alguém tiver essa dúvida. Se inscreva no canal aí que vai ter bastante vídeo sobre esse carro daqui pra frente. Comente o que você achou, o que você acha, se você já teve experiência com algum carro com GNV ou até mesmo com uma Blazer. E tamo junto. Abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho